Pela primeira vez em minha vida. Apresentação Robson Domingos. Eu não deixarei a tristeza me machucar. Não, não, não como ela me machucou muito tempo antes. Pela primeira vez. Eu tenho algo. Eu sei que não vai me abandonar. Eu não estou sozinha. Não, 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 não estou sozinha. Não mais. Pela primeira vez. Eu posso dizer. Isso é meu. E você não pode levar. Enquanto eu souber. Que eu tenho amor. Eu posso fazer isso. Pela primeira vez. Eu tenho alguém. Que precisa de mim. Oh, coisa linda. Que emoção, cara. For once and my life. Com Brad Snyder and Pips. Década de 70. Que de mantra. Não tem coisa melhor. Os caras eram inspirados. Pela primeira vez. Eu posso dizer. Isso é meu. E você não pode levar. Não, não. Não pode levar. Enquanto eu souber. Que eu tenho esse amor. Eu posso fazer isso. Pela primeira vez. Na minha vida. Eu tenho alguém. Apresentação. Robson Gomes. Que precisa. Que precisa de mim. Oh, saudade. Oh, sim. Ele. Ele fez isso. Dê o seu like. Dê o seu like. Faça o seu comentário. Deus é bom. O tempo todo. 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 Se você precisa de alguém. Você precisa de Deus. Deus te abençoe. Uma beijoca. Valeu. Deus te abençoe.